Cumprimentando, ora, conduz a Casa Legislativa com o presidente, a vereadora Silmara, cumprimentando os outros vereadores aqui na bancada, cumprimentando a comunidade que está em plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL. Boa tarde. Hoje inicio a minha fala, senhor presidente, eu trazendo também uma imagem lá na parte da manhã, representando essa Casa Legislativa, essa Casa Legislativa, como membro da mesa, ao qual fui convidado a falar pela Casa, na ausência dos outros membros, uma foto lá do Caique da Velha Grande, que era que enalteceu uma luta, uma luta, também o vereador Adelio Pereira lutou bastante, mas o diretor Ramírez também, esses anos todos que esteve lá, tem que fazer justiça. Ramírez também lutou bastante por essas reformas, sabemos que vai sair, vai voltar a ser professor, arrumou a casa lá no Caique, tem algumas demandas também, o SF, conforme o vereador Adelio Pereira citou, eu também recebi essa demanda hoje quando estive lá, do meu amigo Carneiro da região, mas a gente sabe que muitas vezes, por mais esforço que a gente tem, reivindicando até o próprio efeito, o orçamento, passa por orçamento, passa por empresa, passa por licitação, passa por daqui a pouco a empresa ganha a licitação e a empresa acaba não tendo condições de seguir a obra, não tendo capacidade, ela acaba querendo aditivo, aditivo, aditivo e as obras acabam atrasando em todos os cantos da cidade de Blumenau, mas aqui, parabenizar, prefeito, a secretária Patrícia, o Ramírez, a PP, Cláudia da PP, a Andréia, representando hoje a diretora, o Eduardo Adelio Pereira também que luta constantemente pela sua região, como eu faço pela minha também, não pela minha, pelos 35 bairros, onde nos chamamos, nos chamamos, a gente está lá, está lá brigando, lutando, tentando fazer todo o encaminhamento, às vezes com um pouco de pressão, outras vezes com um jeitinho para conseguir esses encaminhamentos, mas a gente faz o nosso trabalho. Também dando sequência, mais uma licitação, colégio Leoberto Leal, Sol do Norte, construção de quadra coberta com vestiário, reforma, quadro já existente para a alimentação interna, também licitação, dia 25 agora, de 11, vereadores, é bom vocês também acompanhar essas licitações, para que a gente possa depois fiscalizar, que saia uma obra de qualidade, eu faço questão de fazer essas divulgações, porque não para o Ito ser padrinho de obra, não, independente de local, acho que todos aí lutam por todas as regiões, todos têm brigado pelas demandas e junto acho que a gente vai conseguir o objetivo, que é atender as demandas da comunidade. Agora tem a próxima foto também, lá na região do Almir, da Fortaleza, sei que muitos têm lutado também, o vereador Almir, a Escola Bilingue, Patrícia, a F. Pegorim também, tanto Almir como o vereador Gilson também têm lutado também por essa região. Mesma coisa também, licitação também, 25 de 11 também, quadra coberta com vestiário, que é importante, importante, esses colégios realmente tenham qualidade de vida para os alunos, para ainda fazer educação física no sol, às vezes na chuva, tem que correr para dentro das salas pressas, e os professores também, acho dignidade para os professores. Eu estou aguardando também o áudio Peta Gomes, que é um sonho também na minha comunidade do Salto, Salto do Norte, que está passando por um processo junto a GEREI, mas está quase sendo finalizado, uma emenda parlamentar do deputado Lércio Schuster, que colocou em 2017, e espero também que esse saia do papel, esse sonho do Salto do Norte. Concedo uma parte ao vereador Gilson Souza. Com autorização do orador, eu ouço em a parte do vereador Gilson. Vereador, coincidência ou não, acabei de falar com a diretora Thalita, que foi vitoriosa ontem no plano de gestão dela, e ela comentou, inclusive, que a comunidade cobra muito sobre isso, e eu falei para ela, pelo que eu observo, já tem, já está encaminhando, cobrança aqui desta casa legislativa, então, logo, a senhora poderá dar essa notícia boa para a comunidade, enfim, já que cobrou muito dela, e ela não poderia colocar isso no plano de gestão, porque não cabe a ela colocar isso no plano de gestão. Então, eu falei para ela, fica tranquila, que realmente tem sido cobrado aqui na casa legislativa, o prefeito tem feito, observei que está caminhando aí, então, a gente, a Guilherme vai ficar fiscalizando para que se agilize o mais rápido possível, porque, como mesmo ela falou, a comunidade cobra muito dela, enquanto diretora, para que isso se agilize o mais rápido possível. Obrigado, vereador. Acrescento a sua fala e o meu pronunciamento. Parabéns, que eu acho que o importante é isso, que a gente possa fazer essa ligação dos diretores, junto com a educação, com o vereador, que a gente aqui faz todo o encaminhamento, e depois, na sequência, com os delegados, estamos cobrando e acompanhando, que é o mais importante, porque a comunidade nos cobra. Independente de bairro, tu passa ou tu vai nesses locais, em festas de colégio, festa de igreja, geralmente é cobrado do vereador deles, pergunto, o que fez o vereador pela região? A primeira coisa que se pergunta é isso. Falta até de informação, pergunto o que fez o vereador pela região? Estava perguntando. E daí a gente acaba tendo que dar explicação por falta até de conhecimento, até divulgação também. Muitas vezes os diretores ficam, não é esse caso, os diretores ficam quietos, não falam nada para ninguém, e daí começam a cobrar, porque talvez tenha algum vereador que é mais amigo, algo parecido, mas o importante é isso, porque nas reuniões, quando tem da PP, a gente participa. E aqui, eu quero aqui, Gilson, em todos esses colégios aí, parabenizar todas as APP, como a do Caíque hoje, como em todos os colégios, elas lutam, lutam muitos e muitos anos, passam a cada dois anos trocando da PP, muitas vezes ficam os temosos, ficam mais tempo, ficam mais tempo os temosos, mas acaba acontecendo. E quando é inaugurado, aparece um novo membro da PP, talvez um pré-candidato a vereador, aí ele é o padrinho da obra, e quem lá atrás lutou, muitas vezes, é esquecido. Ele é do bairro e acaba ficando sentido e nunca mais vai nas festas de colégio, mas faz parte. Presidente, acho que ele colocou mais três minutos. Mais três minutos do vereador Gilson. Obrigado pelo aplicamento, vereador. E também, a última foto, se puder colocar, também mais um grande golpe, gente, na cidade e região, gente. Golpe da Celesc, gente. Se puder colocar deixar parado, a Celesc está alertando para o golpe que está acontecendo, quando consumidores vão visualizar a segunda via, a segunda via da sua conta. A tática utilizada é o famoso piscilinguinho. O nome até é meio complicado em inglês, eu acho que o Silvio é o mais esperto nessa área. Onde os criminosos pagam anúncios, olha bem, olha bem a artimanha dos criminosos. Eles pagam anúncios no site falso para que ele fique entre as primeiras opções do site após a busca. Paga anúncios, você buscou pela segunda via, vai aparecer. A Celesc alerta que não patrocina links em plataforma de busca. O golpe funciona da seguinte forma. Ao clicar no site patrocinado, a vítima é direcionada ao site criado pelos criminosos. Mas muito semelhante ao da Celesc, que acaba informando os dados pessoais ao golpista. Então, retorna o consumidor informando o QR Code falso, que para pagamento da fatura de energia elétrica via Pix, gente. Via Pix, a moda, via Pix. Os criminosos estão acompanhando o progresso. A Celesc ainda não aceita Pix, equitação de contas e faturas de energia elétrica. Então, por isso, importante, gente, muita atenção. Muita atenção. Qualquer dúvida, liguem direto para a Celesc, porque esse golpe está crescendo barbaridade em todos os cantos. E os criminosos acompanham o progresso da internet. Se estamos em 5G, já estão muito bem adiantados em alguns países. E muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, não se consegue pegá-los. Usam geralmente laranjas, laranjas, e acaba sacando dinheiro, acaba passando dinheiro para conta desses larápios, e quando você vai ver, já é tarde. E, por último, senhora presidente, eu quero só fazer um... Não vou aqui, dessa vez, como já fiz muitas vezes com essa casa, desabafar aqui nessa tribuna, dar soco, como já fiz quando o partido quis caçar o meu mandato lá atrás. Não vou aqui. Mas só quero deixar um recado. Fiquei muito decepcionado hoje com o relatório final da Comissão de Ética. Fiquei decepcionadíssimo. Mas eu quero só lembrar que nada parou. Nada parou. Eu confio muito no Ministério Público, onde o processo estava bem adiantado, bem adiantado, o levantamento de quase 60 dias que o Fantasminha Legal faltou com essa casa, bateu o ponto e foi para outro local. E eu tenho certeza, quero falar aqui para a população brumenense, tenho certeza, se o nosso regimento aqui foi falho, se o parecer não foi o adequado pela justiça, pela justiça, a MP não vai deixar quieto. Ele pode ter certeza. E eu continuo o meu trabalho. Continuo o meu trabalho com a consciência limpa que fiz o que é o correto. Não prevariquei de maneira nenhuma, nunca vou prevaricar. Havendo denúncia, vou fazer todos os encaminhamentos. E temos que, sim, rever esse nosso regimento interno. Vamos tentar ver essa possibilidade de rever esse regimento, porque tem muitas brechas. E, infelizmente, o que aconteceu hoje demonstrou isso. Demonstrou isso. Um absurdo, um absurdo. Eu, que fiz todas as acusações ainda, tentaram me acusar, me acusar que eu forjei as provas, ao qual eu fiz todos os requerimentos dentro da legalidade, para buscar informação dentro dessa casa, para apresentar, para apresentar como minha defesa. Mas eu confio no MP e confio também naquele homem lá em cima. Ele tarda, mas não falha. E o meu trabalho continua. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.